Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui, minha filha, minha Cecilinha, tá completando 5 meses e meio e eu vou oferecer a fruta uva pra ela. E aí, se vocês quiserem aí uma dica de como é que eu cortei, como é que eu fiz, fique aí no fim do vídeo pra vocês estarem acompanhando. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tá com 5 meses e meio, né? Faz 15 dias que ela entrou nos 5 meses. Vamos lá ver como que eu fiz pra estar oferecendo pra ela a uva. Peguei umas 5 bolinhas, né? Tirei o meio, tirar a semente e deixar igual ficou aqui, ó. Vai ficar só as bolinhas, aí vocês dão na colherzinha, né? Uma por vez, tá? Pro bebezinho, pra seus pequeninos. É uma fruta que tem muitas vitaminas e solta o intestino, excelente. Comeu ovinha, Cecilinha? Cadê o bebejinho, mamãe? Aqui, ó, uvinha. Sabe, boquinha, amor? Ah, que delícia, mamãe. Tô comendo uva. Gostou, amor? Que delícia. Tira a xicrinha, amor. Aqui, ó. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram da dica, se inscreva aí, deixa o like, tá? Até o próximo vídeo.